Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Papo de Bar e hoje eu estou solo porque o meu parceiro decidiu ir para a Austrália. Por quê? Por que ele foi para a Austrália? Ele foi nos representar no Congresso Mundial da IFSO, que é a Federação Internacional de Obesidade. Então, ele foi lá e resolveu emendar com umas fériazinhas, então estarei solo por alguns episódios e Dona Mariana também vai vir em outros episódios. Mas o Papo de Bar e toda semana, toda quinta-feira, é lançado um episódio novo, ok? Eu sou Marcela Abreu Rodrigues, sou psicóloga, vocês podem me encontrar no arroba PsiMarcelAAbreu. Se você não segue o Papo de Bar e ainda, segue lá, se inscreve lá no canal do YouTube que essa força para a gente é muito, muito importante para a gente dar continuidade a esse trabalho, tá? Gente, e hoje, é até bom eu estar solo porque tem uma pessoa aqui hoje, gente, que eu tenho uma grande intimidade, que eu conheço acho que há quase 20 anos que eu conheço essa pessoa, né? É, eu acho que há quase 20 anos que eu conheço. Você não quer entregar na cidade, né? É, não, eu sou jovem. Mas, além dele ser um amigo, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, ele é o meu médico, gente. Então, ele acompanha eu e meu marido há sete anos que ele acompanha a gente e é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Então, além de ter um carinho enorme por ele e pela família dele como um todo, ele é uma pessoa que eu tenho extrema confiança, né? Ele passou de nutrólogo para médico, eu costumo dizer para todo mundo que ele é o nosso médico, porque a gente tem dúvidas de qualquer coisa, a gente busca ele e é uma pessoa que tem tido muito sucesso, né? No tratamento da obesidade, que é o doutor Hugo Siqueira. Hugo, estou tão feliz que você está aqui, seja bem-vindo! Muito obrigado, Marcela, é uma honra estar aqui, tá? Olá, é, antes de ser seu médico, eu sou seu amigo e te admiro, admiro você, a sua família e, como médico, você foi uma das pacientes, você e o Raul, foram dois pacientes que juntos perderam mais de 50 quilos de gordura antes de pensar em fazer uma cirurgia bariátrica, né? Então, assim, é uma quantidade de gordura considerável, né, Marcela? Você sozinha perdeu mais de 30. É. Não sei se você se lembra. Eu lembro, eu lembro, não, e estou conseguindo manter, né? Então, e aquela coisa, é, foi uma decisão que a gente tomou junto, né, eu e o Raul, de procurar um tratamento para uma doença que estava atrapalhando a nossa vida, nossa qualidade de vida, a gente com uma criança pequena dentro de casa e a gente foi, recebeu essa indicação. Foi engraçada essa história, né, da indicação do doutor Hugo, porque eu fazia acompanhamento com um médico, que é o doutor Sérgio Sampaio, fazia acompanhamento, ele era ginecologista, obstetra, né, e ele fazia as minhas ultrassonografias quando eu estava grávida do Miguel, porque ele tinha essa especialidade de alto risco e etc, minha gravidez foi de alto risco. Ele ainda é referência. É, ele é referência, exatamente. E aí ele chegou e, depois que eu tive o Miguel, eu voltei nele e ele falou assim, ó, Marcela, você precisa procurar um tratamento para perder peso, se você quiser, porque a gente pensava em engravidar de novo também, depois desistimos, mas a gente pensava em ter outro filho e ele falou, para você ter outro filho, para você ter que estar mais saudável e etc e tal, e eu falei, não, tudo bem, doutor Sérgio, quem que você indica? Ele falou, não, vai lá na clínica, né, o doutor Hugo, aí só era Hugo. Tá, vou marcar com o doutor Hugo. Quando eu chego lá, é o doutor Hugo Siqueira, que tinha estudado comigo, feito cursinho, né, comigo, e foi uma coisa maravilhosa na minha vida, foi ter o Hugo nas nossas vidas, né, então assim, não foi sozinha, né, Hugo, eu tive muito o seu apoio e a medicina como um todo, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né. Hugo, primeiro apresenta, se apresenta para a gente, conta um pouquinho da sua trajetória como médico, para a gente conhecer, para as pessoas te conhecerem, e quem é o doutor Hugo Siqueira? Bom, eu sou o doutor Hugo Siqueira, eu sou médico, eu sou nutrólogo, e a minha trajetória na medicina, ela começou antes da medicina, eu queria fazer medicina a vida inteira, e quando fui fazer vestibular, eu não consegui passar no primeiro vestibular, resolvi fazer direito, minha mãe falou, não vai passar, só que eu passei, comecei o curso de direito, e quando eu entrei no curso, tinha uma galera lá, assim, que era um pouco mais forte, assim, eu falei, pô galera, como é que faz aí, para ficar forte desse jeito, e ó, você tem que procurar um nutricionista e tal. Fui no nutricionista, um ano e meio depois, eu tinha ganhado uma certa quantidade de massa muscular, eu tinha mudado o meu corpo e mudado a minha vida, a minha qualidade de vida, ela estava outra, e eu falei, putz, estou no lugar errado, preciso voltar a fazer, voltar às minhas origens e fazer medicina. Voltei para o cursinho, fiz medicina, reencontrei a Marcela, a Marcela foi no primeiro cursinho, quando eu fiz para a direita. Foi, né, no Galoá? Foi. Aí depois eu já tinha 20 anos, quando eu voltei atrás. Aí foi, fiz cursinho de novo, tal, aí entrei para medicina, e durante o curso de medicina, eu tinha a ideia de fazer nutrologia ou endócrino, e depois isso passou por outras especialidades, medicina é um leque muito grande, e acabou que eu fiz nutrologia, escolhendo como área que realmente era aquela área que eu gostava, sem pensar em dinheiro, sem pensar em coisas assim, eu falei, não, eu preciso de fazer aquilo que me preencha, não adianta eu fazer qualquer área que seja, ah, essa área que vai ser mais rentável. Então eu resolvi escolher aquilo que iria realmente me trazer felicidade, vamos dizer assim. E na época que você escolheu, era uma área nova, né, na medicina, relativamente nova ou não? Nutrologia, ela existe antes dos anos 70. Ela começou na Universidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, né, a gente teve os primeiros nutrólogos, né, que faziam o estudo dos alimentos e do comportamento alimentar relacionado a doenças e a performances, seja performance física ou seja performance cognitiva, e a nutrologia trabalha muito isso. Eu sempre gostei muito da parte de performance, performance atlética e a performance na perda de peso. Então eu uni as duas coisas. Eu fiz vários cursos paralelos para tratamento de obesidade e vários cursos paralelos para ganho de performance atlética. E a gente une os dois conceitos, os dois mundos, para fazer com que haja uma performance interessante na perda de peso e na manutenção ou no ganho de massa muscular também. O que a gente chama de recomposição muscular? Ah, legal. É, porque a grande dificuldade hoje em dia, eu acho que eu vejo duas dificuldades, né, eu vejo a questão na dificuldade de você ter uma perda de peso sustentável, porque o que eu vejo é que a maioria dos pacientes, eles conseguem perder peso. Faz uma dieta às vezes muito restritiva, agora sustentar essa perda de peso, eu acho que eu vejo que é muita dificuldade, às vezes a gente precisa de outras ferramentas para isso, que pelo menos no meu caso a nutrologia me deu essas ferramentas, não só de conhecimento, mas também ferramenta medicamentosa, horário de treino, suplementação, né, então a nutrologia e a alimentação, a própria dieta me deu essa ferramenta para eu conseguir sustentar essa perda de peso e manter a massa magra, que eu acho que esse que é o calo, né, no sapato com quem trabalha com obesidade, é como que a gente consegue manter essa massa magra. Se você perde peso sem fazer uma atividade física, 30% ou mais da perda que você vai ter no seu peso será de músculo. Se você fizer uma atividade aeróbica ou uma atividade de musculação, de força contra resistência, mas muito metabólica, intensa demais, a chance de você perder de 20% a 30% do peso total perdido em músculo é gigante. Se você fizer musculação ou crossfit ou outra atividade de força contra resistência, mas que seja com estímulo tensional, isso faz com que você tenha uma perda de zero a 10% só na massa magra. Opa, pode ser zero. Então, existem ferramentas, ferramentas metodológicas que usam, por exemplo, tudo que se tem de evidência científica, tanto medicamentosa quanto estratégia física, para fazer com que você tenha uma adesão maior àquilo que é eficiente e você realmente produza eficácia naquela estratégia que você vai realizar. Então, assim, eu posso ter uma estratégia extremamente eficiente na minha mão, mas se eu não seguir, ela jamais será eficaz. É verdade. Então, se eu consigo fazer com que o paciente tenha mais comprometimento àquilo que ele se propôs a fazer, eu consigo fazer com que ele produza um melhor resultado para si e aquele próprio resultado pode fazer com que ele dê sequência ao que é necessário para que ele mantenha. Toda vez que a gente pensa em usar uma estratégia que faça com que o paciente perca peso ou ganhe massa muscular, por exemplo, a gente precisa colocar ele em um ambiente diferente do que ele já conhece. A esse ambiente diferente, a estrutura genética dele vai fazer com que ele busque o melhor fenótipo ou fenótipo mais eficiente, para que ele gaste menos energia. Só que nesse íntere, ele perde peso. Se ele continua realizando aquela estratégia por períodos muito prolongados, ele não vai perceber mais ganhos. Muito provavelmente ele se frustra e para. Quando ele para, o organismo dele vai fazer com que ele faça o reganho. Então, a ideia é fazer com que um paciente tenha uma estratégia interessante e essa estratégia seja aplicada e que a gente não passe de quatro meses na mesma estratégia. Entre seis e oito semanas de uma estratégia, você vai ter de 65% ou 85% do resultado daquele período. A gente não espera 15% ou dois meses. A cada dois meses, eu vejo aquele paciente e coloco ele numa nova estratégia. Verdade, gente. É de seis e seis semanas batendo na porta lá, porque tem que mudar a estratégia. Isso é verdade. Eu acho que foi uma das coisas mais eficazes no nosso tratamento, que tem sido o fato de que a estratégia vai mudando, né? E é interessante, Hugo, que o que eu percebo, o diferencial que foi no nosso tratamento, acho que foram duas coisas. Um que a gente fez juntos, né? Então, essa rede de apoio ajudou bastante, o fato que a gente fez junto. Isso ajuda. A gente fala muito aqui no Papo de Bar essa questão da rede de apoio, o quão é importante, o quão que facilita, né? O tratamento quando você tem um ambiente ali que favorece, né? E eu acho o fato de que essa individualização do tratamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe, Hugo? A gente tem falado bastante sobre essa questão da individualização do tratamento. Então, assim, por mais que eu e o Raul, a gente tinha os mesmos objetivos de perder gordura, ganhar massa magra, e a gente tinha, mas a gente, ele individualizou as nossas, nossa suplementação era diferente, as medicações que a gente usou são diferentes, foram diferentes. Como é que é isso? Bom, cada paciente chega com uma história. Então, a consulta, ela começa com o paciente trazendo a história e a gente conduzindo pra gente avaliar sono, disposição, memória, libido, fontes de estresse, histórico medicamentosos, quais os medicamentos estão sendo utilizados, história pregressa, história familiar. A gente une isso tudo pra que a gente tenha um retrato clínico. A gente faz um exame, uma antropometria, na clínica a gente usa uma bioimpedância, e nessa bioimpedância a gente tem um retrato antropométrico, e esse retrato já, ele já me indica quais os caminhos que eu devo tomar, e a gente faz um retrato metabólico com os exames laboratoriais. A gente une as três coisas, e no retorno a gente avalia estratégias tanto dietéticas, quanto estratégias medicamentosas, quanto estratégias de treino físico. A gente não faz a prescrição completa de cada um desses itens, a prescrição completa medicamentosa a gente faz. Então, o que ele tiver necessidade de usar, a gente vai fazer. Para que ele consiga fazer o que é necessário para que o corpo dele se modifique, a gente usa muitas vezes classes medicamentosas diferentes. Então, classes que vão me dar controle de saciedade, de compulsão alimentar, de irritabilidade, humor, absorção de carboidrato, absorção de gordura, manutenção de massa muscular. Tudo isso faz com que aquele paciente tenha uma estrutura que permita que ele siga uma dieta difícil, mas sem tanto estresse. Se ele sentir uma dificuldade muito grande em seguir o que é proposto, muito provavelmente ele produz hormônios e neurotransmissores que vão fazer com que ele proteja tecido gorduroso como fonte de energia e utilize mais músculo como fonte de energia. E aí a estratégia às vezes pode ir por água abaixo. Então, por isso que é importante ver esse paciente de tempos em tempos, para que a gente possa reconduzir ou redirecionar a estratégia. Até porque em seis semanas, vamos dizer assim, muita coisa muda, né? Muita coisa muda e até a sua vida às vezes muda, a parte financeira, muita coisa muda que pode atrapalhar a sua adesão. Então, se em seis a oito semanas o paciente não tiver tido resultado, é hora de trocar absolutamente tudo. Ele precisa trocar tudo. O paciente, ele precisa ter um resultado no curto espaço de tempo. Se ele não tiver um resultado no curto espaço de tempo, então até aquela ideia, assim, de fazer, ah, agora eu vou fazer uma educação, vou fazer uma reeducação alimentar e vou fazer uma perda de um quilo por mês. Durante 12 meses eu vou perder 12 quilos. Não acontece assim. Você passa por um período de adaptação metabólica e aquele um quilo que você venha ter perdido no primeiro mês, você não perde no segundo. Você se frustra e para. Então, assim, a gente precisa trabalhar com a adaptação metabólica a nosso favor e ela vai acontecer sempre, sempre que houver um ambiente diferente daquele que você está inserido. Se não tiver desafio, o seu corpo não se mexe. Então, se for uma estratégia leve, aquela que você já está habituado a fazer, esquece. Talvez o seu resultado não seja tão interessante e você se frustre e pare. É porque, assim, o grande lance do tratamento da obesidade que a gente vê é essa frustração, né? O tal do efeito sanfona, né? Então, ah, perdi tanto, aí volta tudo de novo, aí abandono o tratamento, aquela coisa do efeito sanfona. Uma leve recuperação de peso, né? Até quando a gente fala de cirurgia bariátrica, é normal, é esperado, né? Essa leve recuperação de peso é esperado. Mas o que eu acho interessante da nutrologia, por favor, me corrija se eu tiver errado, né? É que, primeiro, a questão da medicação, que é uma coisa que entra, que é uma tecnologia. Eu costumo dizer que medicação é tecnologia e a gente tem que usar ao nosso favor, não é o uso indiscriminado, por favor, que é o que está acontecendo hoje em dia, esse uso indiscriminado de várias medicações, principalmente as canetinhas, né? Eu acho que elas são maravilhosas, é tecnologia. A gente tem que usar o nosso favor. Eu costumo dizer assim, se o cara está hipertenso, a gente tem que dar o anti-hipertensivo. Se ele não tomar o anti-hipertensivo, o que acontece? Volta. A pressão dele sobe. O cara que tem diabetes, tem que usar a insulina. Se ele não tomar a insulina, o que acontece? Volta. E com a obesidade, por que a gente não pode usar essa tecnologia? E aí eu vejo que na nutrologia, né? Que eu acho que é importante, além de avaliar essa parte, né? De ganho de massa e metabólica e da alimentação, que eu acho que é importante, individualizar essa parte medicamentosa, né? Para que não seja de uso indiscriminado, porque, gente, a medicação vai facilitar o processo, vai fazer com que a perda de peso seja sustentável, né? Você vai dar lá o susto metabólico. Agora, para você manter aquilo ali sozinho, vamos botar isso entre aspas, é difícil. Você pode até conseguir. Não vou tirar o mérito que já conseguiu e tudo, não estou dizendo que pode conseguir. Mas se tem alguém ali para segurar na tua mão, né? Se tem uma medicação que pode facilitar, pode fazer com que você tenha menos estresse, porque o estresse pode piorar e aquela coisa, por que não usar, né? Então, eu acho isso fantástico, assim, da sua área. O paciente obeso, ele tem uma indicação de fazer, ele tem uma doença crônica. Ele tem uma indicação de fazer, ele tem uma indicação de receber, uma medicação de forma crônica também. Tem pacientes que perdem peso e mudam completamente o estilo de vida. Se adaptam a uma dieta que eles receberam para aquele processo de uma forma tão eficiente que pode ser tentado uma retirada gradual desse medicamento. Mas a chance dele voltar é muito grande. Então, o paciente, ele precisa estar ciente de que essa tentativa, ela pode ser frustrada e talvez a gente precise voltar a usar o medicamento. Existem alguns casos que o uso do medicamento, ele está associado a um resultado mais curto. Se eu tiver uma perda de 5 a 10% do peso total daquele paciente, a gente já cumpre com o objetivo. E se ele voltar a fazer a mesma dieta que ele tinha antes de fazer o uso daquele medicamento, ele vai voltar. E o organismo, ele vai fazer com que você ganhe não só aquilo que você perdeu, é esperado que você ganhe de 10 a 20% a mais daquilo que foi perdido. Por quê? O seu organismo, ele tenta... O fisiológico é fazer com que você ganhe peso. Esse é o fisiológico. Para quem tem a doença, né? Para todo mundo. Para todo mundo. O seu organismo, como uma estratégia biológica de sobrevivência, ele te faz estímulos biológicos positivos sempre que você consome alimentos que te tornem eficiente em construir tecido gorduroso. Se você consome, por exemplo, um pão de queijo, uma batata frita, uma pizza, um sorvete, um sanduíche, você pode até não consumir esses alimentos com uma intenção deliberada, mas que eles são gostosos. Eles são. Ah, são. Você vai sentir prazer. E o organismo entende que gordura é, tipo, uma coisa boa? É como se fosse uma coisa boa. Proteção, é isso? É. Se acabar o alimento no planeta, você sobrevive mais tempo se você tiver reserva. Ah, tá. Se você tiver reserva, você vai sobreviver mais tempo. Só que ele não sabe o tanto de alimento que a gente tem à disposição. E ele não sabe que o excesso também vai te prejudicar. O negócio, ele é programado pra... Fazer com que você ganhe. Sobreviva mais. É. A ideia de Darwin mesmo. Tipo isso. Darwiniana mesmo. O seu hipotálamo é como se fosse o gerente da sua conta metabólica. Ele quer que você consuma mais calorias, receba mais calorias e gaste menos. Se você faz uma dieta e você tem uma entrada menor de recurso calórico, o que você acha que o seu hipotálamo vai fazer com o seu gasto energético? Ele vai tentar frear. Quem começa a fazer uma dieta, muitas vezes, tem sonolência ao longo do dia. Pode ter dor de cabeça, pode ter trato gasto intestinal, tipo, um pouco mais lentificado. Você pode ter queda de capacidade cognitiva, queda de libido. E nesse barco que tá afundando, o cabelo não precisa. E o seu organismo, ele pode fazer uma série de coisas pra te sabotar. O que a gente chama de sabotador interno. Os externos são quando você chega em casa ou chega no meio das amigas. Tô fazendo dieta, pessoal. Parece que todo mundo te chama pra sair. Pra quê? Você tá tão bem. Você não precisa disso. Você nunca fez isso antes. Você não pode comer uma vez. Você não vai comer com a vovó. Então, assim, existem... O que a vovó é ótimo. O que você não vai comer com a vovó, a vovó fez pra você. E os sabotadores internos, eles são um mecanismo de proteção, né? É um mecanismo de proteção. É pra que você volte a comer de novo aquilo que você já comia. Por que você tá parando de comer? Coma de novo. E aí, o seu hipotálamo, ele tenta fazer com que isso aconteça. Antigamente, há uns 10 anos atrás, tinha até alguns estudos mostrando, por exemplo, que se você ficasse um tempo com um novo peso mantido, você faria o seu hipotálamo, é como se ele recebesse uma nova indicação. O seu setup antropométrico seria alterado. Só que isso não acontece. Isso não acontece. Seria um novo gerente. Nem é um novo gerente. O setup antropométrico é quem fala que o seu peso é, por exemplo, 80 quilos. Ah, eu lembro dessa história. Lembro. Lembro dessa história. Se você perder... Se você ficar não sei quanto tempo, nesses dois anos, né? Era assim, se você ficar dois anos, você pesa... 24 a 36 meses. Isso, eu lembro disso. Se você permanecer 24 a 36 meses com o peso perdido, vamos supor que você perca peso, você vai... A chance de você ter reganho é menor, né? Isso é mentira? Isso não existe. Olha... O que que muda em dois a três anos? Seus hábitos. Seus hábitos, claro. A sua rotina mudou. Seu comportamento. A estrutura medicamentosa que você vem usando e tal, com dois anos, se você tiver com um comportamento alimentar muito organizadinho e tal, você pode, às vezes, mexer nessa estrutura e ver como é que você fica. Mas se você tiver com uma nova rotina, dificilmente você, que saiu dos 80 e chegou aos 65, vai querer mudar ou vai querer consumir tudo aquilo que você consumia antes de começar a emagrecer. Há dois, três anos atrás. Então, assim, a chance de você ter uma manutenção, ela aumenta. E isso tudo começa com uma perda rápida. Se você não tem uma perda interessante nos primeiros dois meses, a chance em oito anos de você permanecer com o peso mais baixo, ela é baixa. Gente, e isso é um dado verídico da ciência que a gente viu agora no Congresso Mundial de obesidade. Dessa questão de você ter uma perda rápida inicial para conseguir manter. Por isso que também, às vezes, isso pode até justificar o sucesso da cirurgia bariátrica em muitos casos. Porque ela traz uma perda rápida inicial ali. E nos primeiros 43 dias que ele está em uma dieta líquida, né, ele tem uma perda bem rápida de peso. O volume de massa muscular que se perde... Também é altíssimo. É, chega a 40, às vezes mais. Então, é um percentual muito alto de perda muscular. Sim, é o calo no sapato. É, só que ele recuperado, tendo carga proteica global da dieta, bem quantificada. Um fracionamento dessa dieta ao longo do dia, de uma forma adequada. É, um treinamento físico, principalmente um treinamento de força. É, isso vai fazer com que ele consiga, no mínimo, frear a perda muscular, né. Mas, há estratégias também para que se freie completamente. Quando você perde músculo, o problema de se perder músculo, é que você tira um tecido de sustentação que pode fazer, por exemplo, que o seu rosto não caia. Pode fazer com que você não fique com o ozenpic face. Ozenpic face. É. Agora tem nome para tudo, né. A galera adora rotular, né. Assim, rótulo é uma coisa que as pessoas gostam. Mas, eu não gosto. Mas, vamos lá. Nesse meio, tem muito, né. Tudo vira piada. Tudo vira meme. Tudo vira... É engraçado, assim. A gente precisa saber trabalhar com essas coisas também. Porque, o que que acontecia com as pessoas que elas ficavam com o rosto envelhecido, usando ozenpic? Era uma dieta mal feita. Ou era uma dieta... Tipo, as pessoas usavam uma dose de ozenpic tão grande a ponto de fazer com que elas não conseguissem comer ou se alimentar. E isso acabava fazendo com que elas... Essa penana muscular. Na internet, muito perigoso isso. Porque, é o que eu falei. A medicação, gente. As canetinhas. A gente tem várias categorias. Está cada vez chegando mais, né. Chegou o manjar agora. Batendo na porta. Então, assim. Eu acho maravilhoso. Quando eu vou para o congresso e vejo, assim. Eu acho sensacional. Porque, se tudo é tecnologia, vai facilitar a vida de 42% da população. Então, pena que só 1% tem acesso a tratamento. Mas, tudo bem. Mas, gente. O uso indiscriminado, né. É muito perigoso, né. Demais. Assim. O ozenpic foi uma febre. No ano de 2023 foi o medicamento mais vendido do planeta. Eu soube. E o Brasil foi grande responsável por esse número. E as pessoas, elas, muitas vezes, sem prescrição e, às vezes, com prescrição, faziam o uso inadequado da substância. Então, é uma substância que tem, que o médico que indica, ele deve saber que dose se iniciar, quais os momentos de se fazer o upgrade das doses, né. E quais os momentos de recuar ou de não se fazer. Você não precisa chegar em uma dose máxima do medicamento para que você tenha o efeito máximo. Você, junto com o seu médico, você vai receber uma orientação para que você chegue em uma dose que permita que você tenha qualidade de vida enquanto você faz o que é necessário fazer. Quem vai fazer você perder peso vai ser o déficit calórico que você vai realizar. E até esse déficit calórico tem que ser feito de uma forma adequada. Se você usa um medicamento que te impede de comer e você acha que você está legal porque você está comendo quase nada no dia e você está fazendo déficit calórico, cuidado. Se você passa longos períodos sem se alimentar... Você perde massa magra. Você sai do metabolismo glicolítico ali, logo depois de uma refeição, e entra no metabolismo beta-oxidativo, em que você gasta também proteína muscular e passa-se quase 50% das calorias que você gasta naquele período de músculo. E essa perda é muito importante. Tanto que naquele cálculo que a gente fala de perda de peso com ou sem exercício físico, quando eu tenho longos períodos sem me alimentar, essa perda muscular chega a 70%. Então, uma estratégia que foi muito usada, por exemplo, o jejum intermitente, ele tem um potencial de fazer você ter uma perda de 70% em músculo daquilo que você perder de peso. Então, isso é... A ideia, então, de comer várias vezes ao dia, né? É pra proteger a massa muscular. É pra proteger a massa muscular e também pra não ficar com fome, né? É, bom, músculo não. Pra não ficar com fome, né? Isso é importante, porque muita gente me pergunta isso, sabe? Tipo, ah, Marcela, eu não consigo, eu tenho dificuldade e tal, eu não consigo encaixar na minha rotina. Eu falo, ó, você... Se você perder músculo, vai ficar mais difícil você continuar perdendo gordura, continuar perdendo peso. Você perde taxa metabólica basal. Exatamente. Hugo, o que você acha da balança? Número de balança, o que você acha disso? Pois é, a vida inteira, sempre que eu ouvi falar ou sempre que eu tentava usar a balança, vinha aquela ideia assim, não se pesa não. Porque o que você precisa é perder percentual de gordura. Gente, isso é bonito. Tão bonito quanto o tópico. A balança, ela tem que ser sua aliada. Ela é um parâmetro que está à sua mão, no seu banheiro ou debaixo da sua cama, que você precisa usar. Se você usar demais, você acaba criando o que a gente chama de estresse de pesagem. Se você tem uma expectativa de perda e não perde, você se estressa, come errado. Se você tem uma expectativa de ganho de peso, sobe na balança, perdeu, você também vai comer errado, porque pesou de uma forma reiterada. Mas, de forma adequada, de forma bem orientada, a balança, ela pode ser um aliado. Principalmente se a gente tiver estratégia de manutenção de massa muscular. Eu era muito assim, dessa primeira ideia que você falou, esquece balança, vamos pensar só em massa muscular, você tem que pensar em músculo, em ganhar músculo, porque eu tenho um peso alto, mas eu tenho uma massa muscular muito boa e tudo. Mas, gente, os estudos mostram que é uma excelente estratégia de automonitoramento, né? Então, não significa, porque as pessoas também têm que entender que você ter uma balança e se pesar de vez em quando, não tira você do fato de que você tem que voltar para o seu médico, de que você tem que voltar para o seu tratamento, que de vez em quando você tem que ver ali como é que está a sua massa muscular e etc. Mas, como automonitoramento, como estratégia para você manter determinados comportamentos, ver se está errando ali ou aqui, é muito importante. Eu acho isso, e tem mostrado eficaz no sentido da manutenção, de ajudar na manutenção do peso, né? Com certeza. Se você tiver uma estratégia, que se o paciente tiver adesão àquilo que você orientou e você mantiver a massa muscular daquele paciente, uma pesagem entre uma semana e outra, ela pode representar a perda de gordura daquele paciente. Se tiver uma diferença de perda de peso, tiver uma diferença e tiver perda de peso, né? Então, assim, tudo depende também de qual a estratégia que você vai realizar, né? Qual a prescrição que aquele paciente recebeu, como é que ele está sendo orientado. Então, assim, a balança, ela pode e deve ser uma aliada. É, eu tenho que trocar a bateria lá do meu banheiro. Mas é porque toda vez, quando eu estou com a balança, aí eu vou e mando uma mensagem, eu preciso voltar, né? Tá legal aqui, né? Mas ela é uma aliada, mas é aquela coisa também, você tem que entender. Eu, com o Hugo, acho que eu tenho até um... Vou fazer um agradecimento público aqui, né? O Hugo me ajudou muito a desconstruir uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, foi você que me ensinou, que é a questão de você aceitar também o seu biotipo, né? Então, aquela coisa... Eu lembro que ele falava assim, Marcela, você não pode querer ser aquela mulher esguia, magrinha, porque você não é, né? Você é uma mulher grande, você é uma mulher que tem uma massa muscular boa, né? Vamos usar isso ao seu favor, sabe? Então, assim, até para ele baixar minhas expectativas em relação ao tratamento. É, exatamente, em relação a peso. Porque às vezes ela diz, ah, eu quero ficar com, sei lá, 60 quilos. Ele falou, você não vai ficar. Sua estrutura não é essa, né? Então, você tem um biotipo grande. E eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Em termos até de autoestima, de autoimagem. Hoje em dia, antigamente, eu não gostava, né? Quando as pessoas falavam que eu era grande. Hoje em dia, eu adoro. Me amarro, né? Adoro, né? Nossa, Marcela, você está forte. Nossa, como você está grande. Porque eu aprendi que isso é bom para mim, que isso é bom para o esporte que eu faço também, né? O crossfit é uma coisa que estimula muito isso. O meu desempenho no crossfit melhorou muito depois que eu também tive essa aceitação e busquei ficar mais forte. Então, é muito importante a gente diferenciar essa questão de biotipo e romantizar a obesidade, né? Eu acho que isso é muito importante a gente entender isso. Não, romantizar não. Não dá. Não dá. Não dá, não dá. É um problema muito sério essa questão da romantização. Porque as pessoas confundem, né, Hugo? Esse tal de você ser uma mulher grande, né? Eu sou uma mulher grande. Mas eu não preciso ser uma mulher grande com uma doença. Né? É diferente. Eu posso ser uma mulher grande sem ter uma doença chamada obesidade. Sem ter excesso de peso. Isso é meu biotipo. No seu caso, Marcela, o seu IMC dificilmente ele vai ser abaixo de 25. Exatamente. Você vai ter um IMC mais alto por causa da quantidade de massa muscular que você tem. As mulheres que têm muita massa muscular que eu acompanho hoje, elas estão entre o primeiro e o terceiro desvio padrão de massa, acima do limite de normalidade de massa muscular. E assim, treinam muito, lutam muito pra ter isso. Você tem sete desvios padrão pra cima. Um que foi olhar meu prontuário. Não, eu tenho de cor. É. Eu cito você nas minhas coisas. Então, assim, é um desvio padrão, é uma quantidade de massa muscular que, assim, tem muito homem tentando ter. E eu tenho o maior orgulho disso. Eu não tinha antes, mas hoje em dia eu tenho o maior orgulho disso. Massa muscular é um tecido que, quando ele cresce, ele cresce de forma organizada. Ele te dá cintura. Ele te dá arredondamento de ombro. Ele faz o seu bumbum ficar maior. Ele faz a sua coxa ficar maior. Ele te dá simetria. Ele te dá formas. Se ele for excessivo, não fica tão legal. Mas se ele for de uma forma organizada e com pouca gordura por cima, muito provavelmente você vai ficar feliz com o resultado. Então, assim, é um tecido que você precisa lutar pra que ele cresça. E é importante que você tenha alguém ao seu lado que te oriente e te dê o melhor caminho pra que você alcance esse resultado no menor tempo possível. Porque se você leva muito tempo... Existe. Também. Se frustra. E para. A gente é movido a resultado. Então, se você tem um resultado, nem que seja mínimo, você vai perceber que o esforço que você realizou valeu a pena. Então, o esforço em que você não teve qualquer resultado te frustra. Claro. Então, assim, é engraçado que o resultado é tão importante. Ele é cada vez mais estudado porque ele tem um efeito que é o seguinte. Muitas vezes, quando um paciente tem um resultado, e ele chega num grupo de amigos, o grupo de amigos, ele não vai perguntar pra aquela pessoa o que ela fez. O resultado tá gritando. Eles já querem saber já quem foi com quem, quem te acompanhou. Como é que você tá fazendo? Galera, eu mandei uma galera pro Hugo. Talvez ela nem tenha falado. Deve ter gente que apareceu lá sem você falar. Sem você falar. E assim, esse resultado a gente chama de resultado externo. O resultado externo faz com que o paciente procure tratamento. Mais do que, ah, eu quero mais saúde. Ah, eu quero mais qualidade de vida. Ah, eu tô com dor nas costas. Ah, eu tô com meu joelho doendo. Muito mais do que isso. É o resultado externo que faz com que o paciente procure. O resultado interno, ou seja, aquelas primeiras oito semanas de tratamento, vão fazer com que o paciente dê continuidade ao resultado inicial que ele teve. Então, assim, o resultado externo faz com que o paciente apareça e o resultado interno faz com que o paciente continue. É, que vai mudar os parâmetros nos exames de sangue. Isso. Aí ele vai ter tantos ganhos que não vai ser só o resultado físico, estético. Você vai ter resultado metabólico, de ganho de qualidade de vida. O paciente se olha de manhã, ele se olha no espelho, ele gosta do que vê. O paciente treina todos os dias, o dia que não treina sente falta. O paciente segue dieta sem reclamar. No dia que não segue, se lamenta porque ele não conseguiu seguir. No dia que esse paciente alcança o que a gente chama de ciclo virtuoso, a vida dele mudou, ele não só perdeu peso. Então, muita coisa aconteceu. Então, assim, tem muitos pacientes que às vezes chegam no consultório, olha, poxa, muita coisa aconteceu de diferente na minha vida e tal. E, poxa, antes eu achava que eu estava querendo só emagrecer. E eu estava querendo uma vida diferente e não sabia. Eu ganhei uma vida diferente. E isso é gratificante. O que mais me move a continuar e a buscar fazer com que a eficiência de tratamento seja cada vez maior para esses pacientes, assim. Não é só o paciente obeso que precisa de tratamento. Tem pacientes que têm às vezes uma necessidade, assim, ah, estou com sobrepeso e quero perder. Cara, mesmo que seja uma perda social, se você sofre porque você está acima do peso ou porque você não está se vendo tão bem, procure ajuda porque isso pode te trazer benefício. Procure melhorar, né? Isso pode te trazer benefício. E tem o tal dos falsos magros também, né, Hugo? Muitos. Que são aquelas pessoas que não têm, né, na balança, o IMC normal, mas tem um excesso de gordura e é perigoso também, né, Hugo? Sim, sim. Esses pacientes têm peso normal para a altura, mas só que eles têm baixa quantidade de massa muscular e um percentual de gordura alto. Às vezes alterações metabólicas nos exames laboratoriais também importantes. Então, esses pacientes também precisam de ajuda, né? Também precisam de estratégia medicamentosa, às vezes hormonal, para fazer com que a eficiência de construção muscular também aconteça de forma adequada para eles, né? Sem elevar riscos, né, porque a depender do tratamento a gente tem outros riscos, a gente sempre tem que dosar os riscos que a gente vai correr. Então, o tratamento ele precisa, você precisa de uma eficiência ou de um tratamento que leve aos efeitos positivos e os efeitos negativos, eles precisam ser colocados na balança, né? Se um, se eles se equiparam ou se os negativos são maiores, você não deve se tratar daquela forma. Claro que não. Sim, com certeza. Hugo, existe essa história, eu vi no seu Instagram, eu vou perguntar aqui de novo para as pessoas que eu gostei. Então, eu vou perguntar porque eu quero saber. Existe essa história de metabolismo lento, Hugo? Existe isso? Isso é lenda, não é? Porque, assim, a gente escuta muito, né? Ah, Marcela, eu não estou conseguindo fazer tal tratamento, eu não emagreço, porque meu metabolismo não está lento, meu metabolismo é muito lento, existe isso? Existe. O seu metabolismo, ele pode ficar lento se você perder massa muscular, se você estiver doente, acamado, se você parar de treinar, o seu metabolismo, ele pode sim se lentificar. Mas, por exemplo, se você tem uma vida normal, e você faz uma dieta associada a um treino físico e tal, e tem uma perda de gordura, e se você simplesmente falar assim, não, agora eu perdi o suficiente, agora eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes, o seu organismo, ele vai ganhar peso de novo, de 10 a 20%. E se você fizer a mesma estratégia para perder de novo, você vai perder menos. Não porque o seu metabolismo ficou mais lento, mas porque o seu organismo, no processo de adaptação metabólica da primeira vez, ele aprendeu. Ele vai tentar ver que naquela situação, como é que eu faço para perder menos gordura, se essa situação acontecer de novo no futuro. Então, se eu tiver uma recuperação de peso hoje, né? Porque eu já mantenho aí já há um tempão. Se eu tiver uma grande recuperação de peso, sei lá, uns 10 quilos, eu tive a recuperação de peso, de gordura, eu vou voltar. A estratégia vai ter que ser totalmente diferente? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente pode testar estratégias que você já fez anteriormente, porque você está adaptada, completamente adaptada a uma nova situação. Agora, se você tem o efeito sanfona repetido várias vezes, se você fez uma estratégia por algumas vezes, por três, cinco vezes, se você fizer uma cesta, talvez você não tenha nada de resultado. É o que as pessoas falam muito. É isso. Ah, porque essa vez que eu tomei, não adiantou nada. Quando eu tomei a primeira vez tal remédio, eu perdi bastante peso. Aí, dessa vez, não aconteceu nada. Nesse processo de adaptação metabólica, o seu organismo, ele aprende. Aquilo é informação para ele, que é uma informação no caos. Então, se não há alimento, ou se há uma situação em que o alimento está escasso, e eu preciso manter a minha massa de gordura ou a minha massa muscular ao máximo, o que é que eu preciso fazer? Se, em outros momentos, você passa exatamente pela mesma situação, o seu organismo, ele será mais eficiente em te proteger. Ele acha que está te protegendo. Não é o seu metabolismo que ficou mais lento, é só o seu organismo que ficou mais eficiente nesse processo de proteção. Existia uma... Era pacífico na literatura dizer que, a partir dos 25 anos, por ano, a gente teria alguma perda de massa muscular e o metabolismo ficaria naturalmente mais lento. Isso é mentira? Neste ano, teve um estudo mostrando que, dos 20 aos 60, o seu metabolismo é semelhante. Menina, que babado! Não sabia de babado. Esse é babado. Aí, ó. Fica falando que, Ah, por isso que eu estou ficando mais... Meu metabolismo está ficando mais... Mas e aquela história de, Ah, eu estou ficando mais... Ela está ficando mais difícil. Você bebe mais? Você come melhor? E, às vezes, com mais... Porque você tem mais dinheiro para comer? Com mais carboidrato e gordura, qual é o segredo de qualquer cozinha italiana ou francesa? Manteiga. Você come melhor. Você vai comer com densidade calórica maior, muito provavelmente. Entre os 25, você vai envelhecendo, você vai comer o melhor. Você vai ficando mais refinada e tal. e vai comendo. Não vai saindo mais. E a atividade física... Olha aí, ó. Olha aí, ó. E a atividade física, você quer se cansar menos. Você acaba diminuindo a frequência. Você acaba... Diminuindo a sobrecarga. O tecido muscular... Então, não tem nada... Ah... Não. Fica mais difícil, porque o seu comportamento mudou. A sua rotina... O seu comportamento mudou. E tem a questão também dos 25, que agora estou pensando aqui, e é uma coisa que você trabalha muito com a gente, que ajuda muita gente, é a questão do sono, né, Hugo? Então, assim, eu sei que você valoriza muito isso. Muito importante. E é algo que você fala, se não estiver dormindo bem, não sei se vai dar certo aqui, não. Exatamente. Então, e com os 25 aos 65 anos, a gente está ali na carreira, né, construindo carreira, no auge da carreira, aquele estresse de trabalho, o sono fica... Sim, fica prejudicado. Fica prejudicado. Então, para ganhar massa muscular, fica muito mais difícil, né? Sem o sono, você não tem recuperação, você não tem... Alguns... O seu ciclo circadiano, ele sofre um resincronismo durante o período de sono. Se você não tiver essa resincronização, você consegue, hein, não estando descansado, manter uma rotina. Mas você vai precisar de mais cortisol, mais neurotransmissores relacionados ao estresse, noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina. Tudo isso vai fazer com que você consiga seguir. Mas qual é o problema disso? Isso aumenta risco cardiovascular. O fato de você estar sob estresse vai fazer com que haja outras alterações metabólicas. Você pode ficar mais resistente à insulina, você pode ter alteração da produção da leptina... Ai, dorme não, você vê. Da grelina. E o sono, ele faz parte da tríade de supercompensação. Então, pra gente mudar o seu ambiente, a gente precisa de alimentação, diferente. De treino físico, desafiador. E de um sono, ou de um controle de sono, estresse, reparador. Em quantidade e em qualidade. Gente, e eu vou dizer, isso é independente do tratamento que você fizer. Se for um tratamento medicamentoso, se for um tratamento só com dieta, dieta, medicação, se for a cirurgia bariátrica. Independente do tratamento que você fizer, essa tríade não tem como escapar. Não tem como escapar. Ela é uma tríade básica. E que muitas pessoas desvalorizam, né? Principalmente em relação ao sono. Sabe? Porque hoje em dia, é muito... As pessoas são muito reforçadas. Muitas vezes, quando elas falam... Não, porque eu trabalhei até 4 horas da manhã e acordei 7 horas pra trabalhar de novo. Caraca, esse cara trabalha muito. Nossa. Narcisístico até, né? É. Então, assim, gente, eu costumo dizer assim, quando uma pessoa fala, não, eu durmo 8 horas por dia. Eu faço questão de dormir. Outra coisa que a gente aprendeu com o Hugo é dormir cedo. Lá em casa, ó, a gente aprendeu a dormir cedo. Foi uma coisa que... E aprendido, né, Hugo? É uma coisa que você tem que aprender. É um hábito. É um hábito. E uma coisa que você tem que aprender. É uma escolha, né? É uma escolha. Não, e é aquela coisa, gente. Todos esses comportamentos que a gente tá falando aqui, que vão desde dormir, práticas de atividade física regular, de força, a questão da mudança na alimentação, né? Uma dieta hiperproteica, com mais proteína. A questão de você também... Usar medicação, desculpa, né? Porque às vezes as pessoas não são acostumadas a tomar medicação no horário, etc. Isso é uma coisa... São hábitos que você precisa aprender. Aprender. E você precisa estar disposto a isso no tratamento da obesidade. Exatamente. Então, são aprendizagens. E o mais importante, né, Hugo? Eu não sei como que você encara isso ou se você percebe isso também. Eu vejo que as pessoas, assim, quando não dão conta, elas não voltam porque elas têm medo de se sentirem fracassadas. Elas não falam assim, cara, Hugo, sabe aquela estratégia que você pediu pra eu fazer? Cara, eu não consigo fazer. Tá muito difícil pra mim. Eu costumo dizer pra ele, até de paciente do Hugo mesmo, mas eu falo, volte e fale pra ele porque ele estuda pra isso, tá? Ele estuda pra isso. Eu não estudo pra isso, não. Ele estuda pra isso. Ele vai tentar achar uma estratégia pra você. Agora, ele não tem como adivinhar, né, Hugo? Não tem como você adivinhar. E o que é fisiológico? Se você, em uma estratégia, simplesmente não conseguiu, ganhou peso, ah, eu vou esperar aqui mais um mês aqui pra voltar e tal. Gente, você já está no fisiológico. Se você ganhou peso, seu corpo já está lutando pra fazer com que você ganhe. Se você voltar atrás, você vai estar fazendo uma estratégia antifisiológica. Talvez você precise de uma nova ajuda ou de um redirecionamento pra que você tenha uma nova estratégia. Porque daquela primeira, talvez ela esteja falha. Esteja falha até sim, porque às vezes você esqueceu de passar alguma informação que foi importante, porque a sua rotina mudou, porque a sua vida mudou, porque você está passando por um nível de estresse muito alto e às vezes você precisa de uma medicaçãozinha pra se acalmar. É verdade. Então, assim, eu costumo dizer que os profissionais de saúde, os médicos, eu como psicóloga, os nutricionistas, gente, a gente não tem bola de cristal. E quem trabalha seriamente com a doença ou obesidade, gente, sabe que a falha, o erro, ele acontece, ele é esperado no tratamento. E a gente estuda justamente pra isso, pra minimizar esses erros, mas é algo que, se algum médico, algum profissional de saúde que você for, e você tiver essa sensação de que, ai meu Deus, ele vai achar que eu sou um fracasso, ele tratar você como se você tivesse fracassado, gente, procura outro. Se ele tratar você como se você fosse um fracasso ou tivesse fracassado, gente, procura outro, porque isso, ele não tá vendo a doença em si, né, ele tá achando que é mágico. Nos anos 80, era comum você ter médicos mais bravos, médicos que puxavam a orelha. Fecha a boca e faz exercício. É, que eram, sim, eram lacônicos, assertivos e ineficazes, né, assim, tipo, eles mandavam e queriam que você simplesmente cumprisse aquilo. Hoje em dia, a medicina, bom, eu acredito que em uma boa medicina, você pratica de uma forma pra entregar pro paciente as causas que levaram ele a chegar até aquele ponto e o que ele vai precisar fazer e por que ele vai fazer cada uma dessas estratégias. Essa forma de atendimento aumenta a adesão, faz com que o paciente se sinta confortável de que se ele não tiver tido um resultado lá na frente tão interessante, ele volte com a certeza de que ele não vai levar bronca. Então, assim, você nunca vai tomar uma bronca no meu consultório, mas nunca, porque, assim, primeiro é... Gente, o Hugo é um lote. Mas, assim... Não, até porque não é humano, né, Hugo? Assim, a gente tem que entender que é uma doença e a pessoa, ela é multifatorial, né? E o que aconteceu pra que ela não conseguisse seguir a estratégia? Se você consegue compreender isso com calma, você consegue direcionar com eficácia, com eficiência, né? Então... E criar vínculo e fazer com que o paciente volte. Isso é importante. Criar vínculo. Então, antigamente, assim, você mal falava direito com o médico. O médico mal... Não se criava vínculo. Eu era doido pra ficar amigo dos meus médicos. Dificilmente eu conseguia. Acho que isso eu resolvi com os meus pacientes. Muitos deles viram amigo. Amigo mesmo, assim, sabe? Tipo, de conversar outras coisas. Às vezes, eu preciso a gente centralizar pra poder entrar na consulta mesmo. É super importante ter uma relação maior do que a só de médico-paciente, né? Ela é importante, ela é básica, mas se você consegue, se o médico consegue estabelecer vínculo, isso ajuda muito mais. O paciente, ele se sente muito mais confortável em te procurar se ele estiver errado e ele quiser uma ajuda. E até ele falar pra você uma questão que vai ser, sim, crucial no tratamento ou algo que seja até íntimo, por exemplo, o libido, né? Então, isso é uma coisa importantíssima no seu tratamento, né? É algo que é fundamental. Às vezes, você tá fazendo ali o tratamento e isso é libido aumentou, baixou. É um termômetro. É um termômetro. E, assim, o Hugo sempre pergunta, né? Como que tá a libido. Até porque é um termômetro hormonal também. Sim. E é o que faz parte da vida. E se você não tiver vínculo com o médico, você dificilmente vai falar. E é uma variável importante do tratamento. É uma variável importante. Sim. Né? Assim como todas as questões do sono, às vezes, você tem que falar pra ele que você não tá conseguindo dormir porque o seu filho tá fazendo xixi na cama todas as noites e, às vezes, né? Sei lá, você tem vergonha de falar isso. Você não pode ter vergonha de falar isso. Então, o vínculo, o acolhimento é muito importante. Então, quando vocês procurarem um profissional de saúde pra tratar a obesidade, seja de forma clínica, seja com a cirurgia bariátrica, forme vínculo com esse profissional. Por quê? Eu acho que a gente deixou aqui bem claro, né? Que o grande lance do sucesso é o acompanhamento. É o acompanhamento. É. O acompanhamento permite você redirecionar. Você sozinho, você pode até fazer pequenas mudanças, mas se você, por exemplo, tiver uma estratégia e você for intensificando essa estratégia sozinho, em até quatro meses você atinge a adaptação metabólica. e quando você atinge essa adaptação metabólica e você encontra um equilíbrio dinâmico, o seu corpo já sabe que naquele ambiente que há quatro meses atrás era novo, ele já sabe como se comportar pra fazer com que você não perca mais e nem ganhe mais. É equilíbrio. Essa tal dessa adaptação, a gente tem que mexer com ela, tem que entender. Essa tal da adaptação. Hugo, uma das estratégias que você acredita muito no tratamento, a gente já falou aqui um pouquinho sobre ela, mas eu queria que você falasse pros pacientes como que é. É uma estratégia, tá, gente? Não é a solução. É uma estratégia que funciona com muitos pacientes, funcionou comigo e com o meu marido. E é uma estratégia que tem base científica, tem embasamento científico, científico, inclusive a gente viu no congresso, que é o Pé, é muito conhecido que é o Programa de Emagrecimento Rápido, é isso que significa? Isso. Que é o Pé. Fala um pouquinho pra gente sobre o Pé, o que é o Pé, baseado em que, como que funciona? O Pé é uma solução metodológica. Então a gente usa estratégias que são conhecidamente eficientes e embasadas com evidências científicas, robustas, estratégias medicamentosas ou de treinamento físico e a gente usa aquelas que são mais eficientes e indicadas para os pacientes em cada caso e o Pé é indicado para pacientes que preenchem critérios mínimos antropométricos, então depende da bioimpedância. Se ele atinge determinados critérios, a gente indica o Pé como uma solução. O Pé vai fazer com que você use determinados grupos medicamentosos que você tiver a indicação, mas talvez a gente faça uma combinação um pouco maior dos medicamentos que vão ser interessantes para aquele paciente específico. O Pé, ele usa uma estratégia dietética específica, uma estratégia tipo MBK e que ela também é variável. O que é MBK? É de muito baixa caloria. Então é uma dieta hipocalórica. É uma dieta hipocalórica, mas de muito baixa. Muito baixa caloria. Isso. Inferior a 1.800 calorias. Inferior a 2.800 calorias. E ao longo do processo, o Pé, você inicia o uso dos medicamentos sem fazer dieta. No quarto dia, você acorda de manhã, vai no banheiro, esvazia a bexiga, sobe numa balança dessas de banheiro, tira foto do display da balança e me envia. Essa foto da balança, a gente vai usar a cada semana. Como o Pé, uma das coisas principais que a gente preconiza nele é a manutenção da massa muscular, eu coloco essa variável de forma constante e isso permite que o peso, a variação dele semanal, seja utilizado para que eu avalie o quanto de uma provável perda de gordura esse paciente teve. Com 21 dias, eu reavalio esse paciente, redireciono a parte dietética, faço modificações de prescrição medicamentosa também se forem necessárias. O paciente continua me enviando, com a bioimpedância da consulta de 21 dias, eu consigo avaliar se esse paciente realmente manteve massa muscular ou se eu preciso fazer ajustes pensando nisso. Depois que o paciente recebe essa nova dieta, o novo planejamento alimentar, ele continua me enviando as fotos uma vez por semana até a consulta de 42 dias e aí a gente quantifica as perdas desse período, que é o que a gente chama de Pé agudo. E isso prepara esse paciente para a segunda fase do tratamento, que é o Pé complementar. Em 42 dias, as mulheres perdem de 6 a 10 quilos, os homens de 8 a 12, mantendo o músculo. E aí, na segunda fase, a gente faz uma supercompensação de glicogênio, faz com que o paciente recupere ou aumente a massa muscular que ele tinha antes de começar o trabalho e ele segue ainda perdendo gordura. Só que na segunda fase, a perda de peso, ela não é tão grande. porque há ganho de massa muscular. Então, assim, pacientes que, por exemplo, tenham perdido 10 quilos na primeira fase de tratamento, se eles perdem mais 4 quilos, quando a gente avalia o resultado final, às vezes eles perdem até 16 quilos de gordura com 2 ou 3 quilos de ganho de massa muscular. Então, os resultados são realmente transformadores. É, é transformador e a ideia do Pé é essa ideia de que quando você tem uma perda de peso significativa inicialmente, no início de um tratamento, a chance de você conseguir manter essa perda de peso ao longo de muitos anos é maior. É isso, né? 8 anos, né? Uma perda robusta de peso inicial. É, ela aumenta a possibilidade de manutenção dessa perda ou até de aumento de perda em 8 anos, quando ela é feita em até 8 semanas. E aquela história de que você, se você faz uma dieta muito restritiva, a chance de ter compulsão depois, né? Então, assim, porque muitas dessas dietas são restritivas, proibitivas, né? E aí o paciente, às vezes, muitas vezes, acaba supercompensando, né? Aquilo que ele foi, que ele foi, restrito, né? Na dieta. Então, assim, o pé, não corre o risco no pé? Nas 6 primeiras semanas, a gente usa a estratégia MBK, e ela é até apertada na fase final, então, há menos calorias ainda, só que o paciente não chega na consulta de 42 dias e recebe um cumprimento ou um parabéns. Ele recebe uma nova dieta pra que ele siga realizando uma estratégia. Então, o pé, ele tem uma funcionalidade se o paciente mantiver no tratamento. É, o pé, ele tem 12 semanas. Porque, exatamente, isso que eu percebo é o seguinte, as pessoas começam o pé, aí tem essa perda inicial e, ó, vazam. Ah, mas não foge. Não foge, né? Não, porque a gente cria estratégias de... De adesão. Exatamente. Não é nem de adesão, é de comprometimento. Ah, legal. Então, assim, os pacientes, eles recebem uma estratégia medicamentosa, eles têm uma estratégia alimentar pra eles seguirem. Eu vejo os pacientes, no mínimo, a cada semana, vendo pelo peso deles. Eles sempre vão receber algum feedback sobre o peso ou sobre as perdas que ele tiver. A gente tá constantemente com o paciente, né? Toda hora. Então, o paciente, ele se sente observado. E muitas vezes ele fala assim, não, eu vou beber só esse dia. charopando, né? O doutor Hugo, charopando, eu fico vendo. Eu fico vendo. Eu viro Big Brother. Aí, esse paciente... Você tem estratégia de adesão, né? De aumentar a adesão. É, a ferramenta, ela é uma ferramenta metodológica pra garantir a adesão. Isso que é interessante, gente. Então, não é só você fazer uma dieta hipocalórica de muita baixa caloria. Não. É uma observação constante pra que a pessoa não erre. Porque é natural. Se um paciente chega no consultório, por exemplo, ah, minha mãe que marcou consulta pra mim. Ah, o meu marido marcou consulta pra mim. Esquece. Esse paciente não vai fazer. Ele precisa estar, ele precisa querer o resultado. Porque, se ele tiver lá só de corpo presente, a chance dele seguir diminui. Se ele não tiver uma rede de apoio, se ele não tiver, não vai. Tudo isso. Tudo isso você tem que avaliar, né? Exatamente. Não é pra qualquer um. Não, assim, o paciente realmente tem que querer aquele resultado. Se ele não tiver disposto as dores do processo, provavelmente ele vai sair. Então, eu preciso fazer com que ele tenha a menor quantidade de dor possível pra que ele consiga realizar aquilo que é necessário pra que ele alcance aquele resultado. E com saúde. Então, mantendo massa muscular e fazendo com que o paciente tenha os macronutrientes de forma adequada, tem os micronutrientes também de forma adequada e ele melhora os padrões metabólicos, ótimo. Começa a se desenhar algo que vai realmente funcionar. Mas, se o paciente sentir que ele tá solto no processo, que não tem ninguém olhando por ele e que ele pode a qualquer momento desistir, muito fácil. Primeira semana ele faz, na segunda esse aqui eu posso fazer menos, na terceira quero mais não. tô sofrendo e eu não tô vendo resultado. Então, assim, quando tem alguém, não é estimulando, mas é assim, alguém dizendo pra ele o que fazer de forma assertiva, mas de uma forma que se compreenda também o que tá acontecendo com aquele paciente, porque a gente tenta fazer com que ele se dedique. Mas se tiver alguma coisa acontecendo e tal, tipo, poxa, na primeira semana eu não consegui ter perda e tal, assim, eu rebobino, eu volto do começo, falo, a gente tá fazendo diferente e tal, a gente vai fazer aqui, agora vamos ver se a gente adequa isso daqui à sua rotina, vai ficar melhor desse jeito e tal, a gente tá recomeçando. Então, a contagem agora é daqui, tudo bem, aí a gente faz essas... É interessantíssimo, até quando eu vi no congresso, na hora eu mandei pro Google, olha isso aqui, olha esses dados, isso aqui. Melhor do que se eu tivesse desenhado isso tudo. Eu falei, gente, foram evidências aí, novas, desse ano, mostrando essa questão da importância desse emagrecimento rápido. Hugo, e qual a sua opinião a respeito da cirurgia bariátrica? Ela cabe no tratamento da obesidade? Com certeza, a cirurgia bariátrica tem indicações específicas, ela é a melhor estratégia que se tem, a depender do caso do paciente, mas se o paciente não fizer o básico, é muito provável que ele tenha perdas com muito sofrimento e que ele reganhe o peso também. E perda muita massa muscular, Sim, a perda de massa muscular, ela vai acontecer em uma fase inicial do processo, mas depois dessa fase inicial que o paciente estiver conseguindo se alimentar de forma adequada, a gente pode aumentar a frequência alimentar, mas eu preciso manter carga proteica adequada, eu preciso fazer... É o difícil, né, gente? O calo no sapato do bariátrico é a tal da proteína. É, bater a meta proteica. Bater a meta proteica, e não tem um episódio que a gente não fala disso. Mas, assim, é possível, e o paciente que tem indicação é importante muitas vezes antes dele simplesmente ter indicação e querer deitar na mesa de cirurgia, que ele comece uma estratégia que ele tente se adaptar. Então, começar um tratamento, de fazer uma perda de peso inicial com uma dieta, com um treino físico adequado, e com o controle de sono e estresse, e com o uso dos medicamentos, porque ele vai fazer uso desses medicamentos. Sim, sim, em algum momento vai. E aí, assim, esse paciente ele precisa, não digo, passar pelas dores iniciais, de uma forma que ele fala assim, não, beleza, isso aqui eu consigo, eu suporto. Mas a cirurgia bariátrica vai oferecer pra ele volume. Hoje os medicamentos, as tendências de medicamentos promovem perdas de peso muito importantes. O Zempic com 19%, o Mondiaro com mais de 21%. Então, assim, o Mondiaro é a tirzepatida, né? Tirzepatida. É, uma evolução aí do análogo de GLP-1. Além de ser um análogo de GLP-1, é um análogo de JIP. E é uma substância que... Eu agora sei tudo. Os pacientes que estão fazendo o uso do Mondiaro, então, assim, é um medicamento que está aprovado no Brasil e está em fase de precificação. Ele não está no mercado ainda. Então, assim, nos Estados Unidos custa uma caixa mil dólares e varia de 2,5 em 2,5 até 15 miligramas. Então, começa com a apresentação de 2,5. e vai. Cada caixa seria um tratamento para 4 semanas. Então, assim, é um tratamento muito custoso. 5 mil reais por mês. É, 5 mil reais por mês mínimo. Tem gente que traz de fora e que consegue vender. A gente não sabe como, mas isso é, assim, é contrabando, tá? Não é certo, gente. Está errado, por favor. Pode dar. É, mas eu acho, assim, quando você vai para a congresso e vê essas medicações, os resultados, é uma coisa que você fica fascinada, né? Sensacional. É um resultado semelhante ao de uma cirurgia bariátrica. E é aquela coisa, a gente, nesse congresso também mundial, mostrou-se o seguinte, tipo uma pirâmide, né? Aquela pirâmide que começa lá com estilo de vida, atividade física de força, Estratégia para perder peso. Então, quanto mais grave a obesidade, mais, como é que eles falaram, não é mais grave, mais intenso é o tratamento, mais agressivo deve ser o tratamento, né? Quanto mais grave a obesidade, mais agressivo tem que ser o tratamento. E no topo da pirâmide, qual que é o tratamento? É cirurgia bariátrica com medicação. Sim. Né? Sim. Então, isso é um, essa é a grande, essa é a grande tendência aí dos próximos anos. Sim. Né? Esse tipo de tratamento. É, a cirurgia bariátrica, ela, às vezes, ela pode fazer o que o paciente que realiza, tem muita gente que assim, que tem, ah, minha experiência única é a cirurgia bariátrica, às vezes ele tem obesidade grau 1, quer engordar para chegar à obesidade grau 2. Para poder operar. É, para poder operar, para falar que, não, eu também tenho hipertensão, eu quero operar. Ou tenho deslipidemia. Então, o paciente, ele faz reiteradamente o consumo de alimentos que ele sabe que podem aumentar a LDL para ganhar peso, para poder operar. É. Só que, muitas vezes, quando você não tem uma indicação, quando você força um critério, a chance de você, do seu sofrimento no pós, ela é grande. Uma enorme. Você não consegue comer aquilo, você não consegue, não é nem assim, ah, eu quero comer aquilo. Não, não entra, não vai, não vai. Então, assim, o sofrimento é grande e esses pacientes... Não recomendamos, gente. E outra coisa, eu acho que o que o Hugo falou, que a gente fala aqui, o paciente que tem sucesso em qualquer tratamento, inclusive, é aquele paciente que está bem preparado, aquele paciente que está bem informado, aquele paciente que procura um profissional que trabalhe com obesidade, né, que entenda a obesidade como doença. Não é aquele influencer que emagreceu não sei quantos quilos e vai dar a dica dele, da vida dele, para você. Então, eu acho que isso é, isso está muito complicado, né, assim, está uma coisa feia, né? Pois é. Você lembra do resultado externo? Isso gera nas pessoas desejo. Desejo. é um desejo que fala assim, poxa, qual é o seu segredo? O que você faz? Quanto que você toma disso e daquilo? O que você usou? Posso, será que isso vai aumentar um pouquinho? Será se eu tomar a mesma dose que a Marcela toma, se eu vou fazer? Eu falo, não, gente, você tem que procurar um médico, não é assim, é individualizado, né, o tratamento. Então, isso é importante. É, né? Isso aí. Hugo, eu queria que só que você falasse um pouquinho, né, para a gente encerrar, porque o nosso tempo já acabou, a gente já passou até cinco minutos do nosso tempo, passa rápido, né? Passa rápido, passa rápido, né? Onde que as pessoas podem te encontrar? Qual é a sua rede social? Onde que as pessoas podem te encontrar e saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Onde que você atende? Se você atende online, eu sou presencial, como é que é? Tá. Bom, minha rede social, meu Instagram é dryugosiqueira, tá? É o ótimo Instagram dele, gente, sigam, é bem legal, todo dia ele tem uma mensagem bem legal. E tem um Instagram para médicos, para quem se interessar a aprender o PER, eu ensino o PER também, o programa de emagrecimento que é o dryugosiqueira nutro. E hoje eu atendo apenas na clínica onde eu sou sócio, né? Que é a clínica Momento do Corpo, que fica no Centro Clínico do Lago, na QI9, na QI9 do Lago Sul, atendo lá de segunda a sexta todos os horários. Graças a Deus tem bastante fluxo. É, é aqui em Brasília. Ou você atende online que a gente tem um público muito grande de fora, você faz atendimento online se eles tiverem acesso a uma bioimpedância? Com certeza, com certeza. Isso foi uma foi uma herança da pandemia. e atendo online, sim. É, a gente teve consulta online, é verdade. É. E na pandemia isso se intensificou até o PER. É possível de se realizar online. E acho que é isso. É isso? É. gente, queria agradecer. Diga, pode falar. Telefone para contato, você pode enviar mensagem pelo WhatsApp, é 619-9942-1856. É só mandar uma mensagem que a equipe de secretárias entre em contato também para agendar um horário. E se você não pegou toda essa informação, pode entrar em contato comigo que eu tenho tudo aqui e eu mando para você. Não se preocupem. Hugo, queria agradecer muito a sua presença. Aprendi bastante, como sempre aprendo em todas as consultas com você. foi um prazer imenso estar aqui. Eu tenho uma gratidão eterna, né? Você sabe, a você e a Mariana, né? A sua esposa, que é uma excelente hepato que estará aqui, tá, gente? Um dia a gente vai trazer a Mari para falar um pouquinho sobre estetose hepática. Então, eu queria agradecer bastante. Estou muito, muito feliz de ter tido você aqui. Ai, joia. Mariana é hepatologista, sim. Ela é sensacional, não é porque é minha esposa, não, mas realmente... Também, é também, né? Vou mandar um beijo para os meus filhos, para o Henrique, para a Beatriz e para o André. E 2025 ter três filhos é... 2024 ter três filhos é bastante coisa. Bastante, bastante coisa. Obrigada. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.